Uma das principais consequências da interrupção das aulas presenciais em razão da pandemia da Covid-19 certamente foi um aumento no déficit de aprendizagem dos nossos alunos da rede municipal aqui de Dourados. Para dirimir esse problema, nós criamos o programa de recuperação de aprendizagem e também aderimos ao programa MS Alfabetiza do Governo do Estado. No nosso programa, nós trazemos para uma sala especial os alunos que são identificados em sala de aula com essa necessidade de um acompanhamento mais específico. Mas para o ano de 2022, nós temos ainda mais novidades. E a principal delas é a adoção de uma metodologia que muitas vezes só é conhecida por alunos da rede privada em algumas escolas, que é um kit de solução robótica. Nós estamos adquirindo 50 desses kits e serão instalados em 24 escolas de 5º ao 9º ano e também depois já estamos pensando para as escolas que serão construídas. Ao lado desses kits, nós também vamos construir 24 laboratórios modulares para robótica e mais 24 laboratórios modulares para computação. Destacando que também estamos iniciando a aquisição de 1.100 computadores que serão utilizados para substituir as máquinas de toda a rede municipal de educação. E tem mais, são mais de 11.500 conjuntos de novas mesas e cadeiras para os nossos alunos do CEINS e das escolas. É a nossa preocupação com o conforto, mas também com a inovação na aprendizagem dos alunos da rede municipal de Dourado.